Tenho 51 anos de idade e estou há 33 anos trabalhando como profissional de educação física. Há 15 anos tenho uma assessoria esportiva especializada em corridas de rua e de montanha e veio desenvolvendo essa atividade, inclusive como praticante. O esporte sempre fez parte da minha vida, na praia, no campo, na quadra do colégio. Até que um certo dia, levei um tiro, bala perdida. Foi outra realidade, outra vida, fiquei paraplégico, aí tive que dar uma pausa no futebol. A superação de limites para mim foi realizar os 100 quilômetros em 3 dias na Cordilheira dos Andes, entre Argentina e Chile. Os grandes desafios foram a temperatura baixa, em alguns pontos a gente chegou bem próximo de 0 graus, as grandes altitudes, em alguns dias a gente alcançou praticamente 2 mil metros de altitude e também o fato de serem 3 dias consecutivos. O que acontece? A grande maioria das pessoas que participam de provas de Endurance, uma meia-maratona, uma maratona, elas sabem que no dia seguinte vão descansar, vão comemorar e só vão correr daqui a algum tempo. No caso do El Cruce, não. O fato de serem 3 dias consecutivos, assim que você chega, a sua primeira preocupação é se preparar para o dia seguinte. E isso, às vezes, acontece de uma forma, eu diria, razoavelmente precária, porque nós temos que dormir em barracas, né? Então você não tem aquele conforto de estar na sua casa. Quando você olha um atleta que já conquistou medalhas ou que está executando uma grande atividade com um esforço superior, você olha e você vê a vitória dele. Mas o preço que ele pagou para chegar lá, ele teve que fazer muita coisa que ele não gostava de fazer. Às vezes, uma dieta muito restrita, um horário de treinar totalmente fora de rotina, ou até mesmo dores musculares que ele ficou desse treinamento. Isso é fazer o que a gente não gosta de fazer, é pagar o preço. Plantando isso, ele colheu lá na frente a vitória. Os principais limites para mim, o fato de eu ir para essa prova ainda me recuperando de uma lesão. Eu vinha de uma lesão no tornozelo, mas ainda bem que todo o processo de preparação, todo o processo de medicamento, todo o processo de fisioterapia, todo o programa de fortalecimento foi suficiente para que eu conseguisse superar esse, que era o meu maior limite. Como o esporte entrou muito cedo, aí me ajudou muito para a minha reabilitação, que eu sinto dor 24 horas nas pernas aqui, né? O esporte serve muito e não foi aquele, é tipo, eu nem me conheço, não foi aquele abalo grande também, não. Foi uma limitação, simplesmente uma limitação que veio e até agora eu acho que eu estou superando, né? Procurei um esporte que, tipo, me tirasse da cadeira de rodas, né? É, pratiquei basquete e não me tirou, né? E o único que eu achei foi a natação. Hoje, pratico natação, sou para-atleta, participo de competições nacionais, também nessa batalha aí grande. Eu sempre me considerei um atleta recreacional, é a pessoa que não vive do esporte, né? Ela não é profissional do esporte, mas ela leva a sério o esporte, ela quer extrair o seu potencial máximo. Quando a gente consegue conquistar a sensação de autorrealização, a natação é tão grande, ela é tão importante, que extrapola para outras dimensões da nossa vida. Hoje a natação é certo para mim. Me ajuda muito, meu dia a dia, meu rendimento mesmo em casa. O deficiente, ele tem que entender que a deficiência não é um ponto final. Talvez seja apenas uma reticência de descobrir uma nova vida e uma nova perspectiva de viver e de conquistar o mundo através disso. A gente precisa manter os olhos onde é importante. Se a gente olhar um obstáculo, ficar ali olhando para ele, a gente vai se paralisar mesmo, ele vai virar um monstro perto da gente. Então esse é o segredo. Que a gente tenha um olhar mais periférico, para que a gente consiga superá-lo, mas jamais paralisar, porque nós mesmos deixamos ele um monstro. Já a base vai me limitar. Eu me considero um vencedor e estamos aí para enfrentar as batalhas que a vida nos dá aí. Sou atleta paraolímpico, eu sou campeão e me considero muito vitorioso.